Gente do céu, vazou o trailer do passe de batalha do capítulo 3, oficial. Quem que vazou? Parece que foi o Fortnite da Polônia que postou sem querer. Não é possível, cara! Eu entro no meu Twitter, 2 segundos, 537 spoilers na minha cara. Então, vamos ver o trailer direto, completo, eu não vi ainda completo, vou ver aqui junto com vocês. Mas, gente, cuidado, se você não quer, não assiste esse vídeo. É spoiler, deve ter tudo, tudo do capítulo 3, mano. Eu tô curioso, já vi duas skins incríveis e agora eu tô emocionado, agora eu tô hypado. Vamos lá, se você quiser ver o trailer completo, link tá na descrição, só do trailer, tá no meu canal secundário. Aqui eu vou fazer o react, aqui eu vou parando o trailer, vamos analisar todas as novidades, tá? Se possível, gente, por favor, ativa meu código na loja do Fortnite. Vai lá agora, corre no Fortnite, ativa meu código pra ajudar. Mano, tô quase botando no meu canal, arrisco fazer esse react aqui no canal secundário também. Mas, mano, produção de conteúdo. Já tomei spoiler, então quem quer ver, vambora, vamos ver junto. Então, bora, corre lá no Fortnite, usa meu código, ainda dá tempo de me apoiar. E não esquece que hoje tem evento ao vivo, estarei na Twitch, sábado, 6 horas da tarde. Até antes, eu acho que vou começar a live às 3 da tarde, pra jogar pela última vez no capítulo 2. E pra assistir o evento ao vivo junto com vocês. Então, sem mais delongas, bora lá. Eu deixei nessa tela aqui, porque essa tela não tem muito spoiler, mas desde o início do trailer tem muito spoiler. Eita, nós, bora lá então. WTF, tem uma TNT ali no canto? O que é isso, velho? Então, tá, é só a galera normal, TNT, na corvo. Essa skin já é nova e a gente já viu a fundação aqui. Vou deixar o trailer passar a primeira vez, pra eu ver. Depois a gente vai analisando. Caraca! Mano, esses biomas, mano. Vocês estão entendendo o que o cara tá falando? Não, eu também não, porque tá em polonês, né, velho? Uh, uh! Eu vi, hein? Ah, eu vi só um Spider, velho. Não sabia que tinha variações. Olha o slide, confirmado, mano. Caraca, o quê? O quê? O quê? Nossa, 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 nossa. Olha essa área do capítulo 1. Não sei nada, mano. Nossa, nossa, né, eu tô maluco. Nossa, até babém aqui, né? Claro que eu quero voltar a analisar cada detalhe, cada centímetro desse trailer Porque, mano do céu Mano, já vou dizer que a melhor coisa de tudo é o Spider-Man, né, velho? Cara, nossa Eu tô muito feliz agora, velho Tô muito feliz com as novidades Eu tinha ficado triste com o spoiler Mas já que eu tomei spoiler, eu falei Por que não produzir o conteúdo, né? Então agora eu já tô feliz Vambora, vamos voltar aqui desde o início Vamos pausando Deixa eu abaixar o volume aqui Vamos pausando Calma, respiro, não consigo nem falar Já para aí, comenta o que você mais gostou já E é isso, vambora Bom, aqui a gente vê É até a Nitina mesmo, gente Tá meio estranho, né? O Corvo, uma outra skin nova Outra skin nova, fundação na fogueira Para, é lá, felicidade, alegria Aqui já dá pra gente ver que eles estão numa ilhazinha isolada lá Tem uma cidade ali, tipo uma torre estortas Só que com prédio é um gigante Vem de ilha Vem pra áreas normais, cidade Neve Cara, será que dá pra ver as skins pulando do ônibus agora? Pô, essa é o Real Engine 5, gente Pra quem não sabe, o Fortnite vai entrar na Real Engine 5 No capítulo 3 É a nova engine aí Que abre muitas possibilidades pro jogo E Tudo que tiver de possível pra fazer Eu já vou imaginar que vai acontecer no jogo Tipo isso aqui, cara É algo simples Mas vai dar pra você provavelmente ver Seu skin pulando de trás do ônibus Então, ó Área de neve Área de neve Olha só Isso aqui é asa delta? Provavelmente, né? Mano Olha o tamanho dessa área de neve, cara É muito grande Talvez grande até demais Outra coisa A ilha A ilha tá grande Mas talvez um pouquinho maior do que o normal Mano, mas tem um biominha de deserto aqui Floresta Tem menos cidade do que eu imaginei que teria E muita, mas muita área de neve Talvez toda essa área de neve aqui Tenha relação com o Natal E talvez vai diminuindo Seria legal se as estações fossem mudando O gelo derretendo ao longo do tempo Vamos ver Vamos ver Essa imagem aqui é incrível, né, mano? Essa imagem aqui é incrível Do... Ah, olha as chaminés aqui, gente Aqui embaixo ficou mesmo O mapa do capítulo 2 Mapa do capítulo 2 Meiuca Ponto 0 E aqui o mapa novo Que a gente vai jogar Ah, maravilha Imagem bem legal, hein, velho Imagem bem legal A gente tem Tem um espaço de fundo Fortnite Rosi 3 Isso aí O que que tá escrito ali? Apoie o canal Kikimix na loja do Fortnite É isso que tá escrito Bom, mais uma parte Agora vai mostrar a parte do deserto Volta aqui, rapidão Galera pescando Barco igual Na verdade, acho que refizeram o design do barco Tá diferente, né? Mas ainda tem barco Ainda tem pesca Tem quadriciclo ali Parece o quadrajato Adoro veículos novos, mano Carros iguais os de antes Ah, é, porque nem pra mudar o designzinho dos carros aí, hein, mano? Pô, mesma coisa dos carros Mas tá bom Então, essa parte aqui Muito parecida com uma parte que a gente tinha lá no capítulo 1, gente Eu não vou lembrar o nome Mas é igualzinho uma pista de corrida que a gente tinha no capítulo 1 Só que a pista não era de terra Não era de terra, né? De areia Mas bem parecida Isso aqui é legal Presta atenção Isso é que o Real Engine 5 consegue fazer A destruição da árvore Como que o cara quebra a árvore Cai um pedaço dela Cai um toco Muito legal Aqui a gente já vê uma dose nova Provavelmente, né? Uma Parece aquela dose Rápida que a gente tem hoje em dia Mas Não exatamente É a dose nova É a dose nova Outra coisa Agora quando você dá dano Tá vermelho aqui Ou é a mira? A qualidade do trailer, gente Não tá a melhor do mundo, né? Nossa O cara parece eu atirando Olha onde ele tá mirando Que legal Essas imagens aqui Devem ser relacionadas a modos criativos, né? Caraca, tem uma moneta aqui muito doida Deve ser modos criativos Cara Fora que não dá pra entender nada do trailer, né? Por estar em outra língua Se tivesse em inglês Já daria pra ouvir alguma coisa, né? Mas em polonês Um novo emotizinho Tipo um mini monster truck É legal Canyon Plaza É o nome da área Uma área do deserto ali Essa skin aqui, gente Ela aparece com alguma Que eu não sei dizer qual é Né? Não sei se eu curti muito ela ainda não A mãe é maníaca Tem o... Esse boneco parece Tá passando a moto espacial aqui, velho Esse boneco parece de um concept Que eu já tinha visto também E a Epic continua deixando carros travados, né? Pô, a Epic Essa skin... Ah, não é Falei que era a Tenetina Mas é uma skin nova Do Pass Provavelmente, mano Achei ela simples Bonitinha, mas simples Essas aqui Parece as skins da época Lá na temporada 5 Gladiador Meio estranho Não sei se eu curti também não, né, velho Cara, é aquilo Primeira vista é uma coisa Jogar com a skin é outra Então posso mudar a minha opinião Não tá tão ruim não Olha ele Nossa, isso aqui não tem você não Cara, obrigado, Epic Nossa, Spider demais, mano Spider zoiudo Com mais dois estilos ainda, cara Nossa Nossa Eu emocionei Emocionei demais, velho Nossa, a Epic pegou o time perfeito Acho que nunca uma skin foi lançada Num time tão perfeito Que nem essa do Spider, né, velho Deixa eu parar Respirar Tomar um cafezinho Aqui a gente já vê também Uma área Meio normal Cidade Com água E Neve também, né Olha o Spider mandando tchauzinho Ai, ai E essa skin Essa skin é nova também Cara Já vi muita skin Talvez essa Seja uma variação De outra lá que a gente viu Já tô vendo muita skin Já Será que tem mais item no Pass É Gears É Gears É Gears É Gears of War, mano Nossa Eu não tinha reparado Gente Não é o Marcos Esse personagem É, velho Eu gosto muito de Gears Mas eu só tive a oportunidade De jogar Gears No Xbox 360 Os Gears mais recentes Eu não joguei Por não ter Condições de ter um Xbox One Nem nada Nem consegui jogar nada No PC No Game Pass Mas, pô Ué O que eu gosto O que eu joguei de Gears Eu gostei muito E Só sei que é Gears Por motivos de Essa logo aqui, mano E é Obviamente a armadura E essa logo Essa mulher também é do Gears, né, mano Vocês que conhecem mais Comentem pra mim quem são Mas é Gears, mano Olha o slide Olha esse slide Mano O slide é gigantérrimo Eu acho que o slide, gente Funciona mais Você consegue escorregar Em lugares Ingrimes Umas colinas Eu vi um cachorro Correndo ali Que tipo de cachorro É esse aqui, mano Putz, passou muito rápido Não deu pra ver, mano Então o slide Talvez funcione mais Em áreas Ingrimes Quando você vai descer Você consegue descer Escorregando Porque o slime é gigante Isso aqui, cara Dá pra se movimentar Com a teia do Spider? Por que que tem o Llamano bombado ali Tem o Skindor Llamano bombado Usando a teia do Spider? Ah lá, velho Até a animação É a teia do Spider Putz, tá muito boa Essa animação, né, velho Tá melhor que a animação Do jogo do Avengers Outra skin O que que é isso? Faz entrega? O cara construiu Uma barraca O cara construiu Uma barraca Tem um Marshmallow Diferente aqui A gente já tem A skin do Marshmallow Branco, né É igual Só que aqui Ele tá com a variação preta O que que é isso? Ah, ele tá usando um emote O cara usou uma barraca E dentro da barraca Tem uma sniper Você coloca Ah, será que é meio Tipo, você guarda Sua arma ali Aí você consegue Carregar essa mochilinha Pra construir essa barraca E pegar sua arma Em qualquer outro lugar E bombinhas Continua aqui Parece bombinhas Pelo menos tem uma tela aqui Só a área é diferente Mas tem uma tela aqui É só a tela de bombinhas Mano Olha essa mira Tá diferente Essa mira da sniper, mano Nossa, que maravilha, velho Vem logo temporada Não sei Nossa, aí fala temporada 3 Capítulo 3 Eu quero jogar Olha lá, cara Dá pra carregar Uma mochilinha diferente ali, ó Não, o que? O cara joga É tipo um Chafariz de 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 escudo, velho Como que é o nome disso? Um Sprinkle De Sei lá como é o nome O cara joga um escudo Que vai Dando escudo pra todo mundo Cara, tá parecendo Poderes de super-heróis De Overwatch Sei lá que eu tô falando, mano Vambora Arma diferente E esse lemão aqui Com a coroa Será que isso é um emote? Tem alguma relação ali, ó Essa área aqui do capítulo 1 Que eu também não lembro o nome Ficava ali perto do vulcão A arma Ah, será que é um tipo de Objetivo pra fazer dentro do jogo? Porque o cara Mata alguém E pega uma coroa Não entendi Pra que serve Mais área de neve Ai, mano E os caras Construíram uma estátua Do fundação Fundação no passe Também, né? Obrigado, Epic Por não colocar ele na loja Fundação no passe Nossa, gente Esse passe aí Vocês tem que pegar, né? Quer dizer Todos vocês tem que pegar Mas esse Usa meu código Na hora de pegar Pelo amor de Deus Fizeram uma estátua Do fundação Como, tipo Ah, ele é incrível Ele é foda Ele salvou o mundo Então vamos fazer Uma estátua dele aqui Já é um leve spoiler Do que o fundação Pode fazer no evento, né? Pô, essa cidadezinha aqui Grandona Uma área aqui Cheia de teia do Spider Esse lugar aqui Não é aquele Clarim Diário Achei o nome em português É a parte que fica O jornal lá do Spider Mano, construíram Uma Spider Uma cidade do Spider Uma mini cidade do Spider Pegaram uma parte De Nova York Que fica o negócio Do jornal E colocaram aqui Que legal, mano Nossa E esse Dinofuckinsauro aí É a montaria Provavelmente a gente Pode montar nele Porque, mano Isso aqui é gigante, gente Vocês tem ideia De qual o tamanho disso? Porque, ó Aqui É o tamanho De um container Sabe? Os containers normais A gente é menor Que um container Somos menores Que um container Tudo bem que ele Tá meio longe Mas, mesmo assim Dá pra ter uma ideia Perto do Dinofauro A pedra aqui no canto Não sei se dá pra vocês Verem por causa de mim Mas Esse Dinofauro é grandão Eu acho E tem um furacão ali Por que eu não sei Um tornado Ah lá, mano Olha o quadrajato É o quadrajato mesmo, gente É o quadrajato mesmo Que voltou Por que que caiu um raio aqui, mano? Essa é a tempestade? Isso é os caras dentro da tempestade? Será? Ou não? Simplesmente cai um raio Em algum momento aleatório do jogo, velho Ah lá, mano Talvez aquilo seja dentro da tempestade Vamos pro passe Essa skin aí, mano Quem que é essa? Cara Eu não sei Não sei se Não sei se alguém de algum lugar Não conheço Spider fucking man? Fundação? Nossa, fundação Tem a opção de tirar a capa da fundação Aí tem o lhamão Tem o emote do Monster Truck ali Que na verdade é um mini truck Né? Essa skin What the fuck? Ela fica com uma máscara muito doida ali Tem outra skin Gente Peraí, conta comigo Uma, duas Duas skins por enquanto Duas skins Fundação Lhamo Lhamo bombado A boneca ali Mais a outra variação Da outra skin ali São seis Sem contar o estilo dela Já contei seis Já contei seis Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito skins Ah, mano Minha favorita vai ser o Spider Provavelmente vai ser a que eu mais vou jogar A fundação também é bem legal De resto, vamos vendo Essa boneca aqui Ela tem mais do que uma máscara Ali no passe Deu pra gente ver uma máscara só Mas ela tem mais máscaras Área da fundação Gente Esse mapa tá gigante, né, mano? Eu acho que tá maior do que o do capítulo 2 Nem que seja um pouco Tá maior do que o capítulo 2 O que vocês acham? Né? Cara, essa parte aqui De Nova York Parece muito Uma indústria Stark, sabe? Os caras trouxeram uma parte aleatória ali De Nova York De novo pro jogo Ah, mano do céu Mano do céu Gente Se eu perdi Alguma coisa Do trailer Por favor Comenta aí Passei Devagar Pra gente ver tudo Mas provavelmente eu perdi alguma coisa E tem muita novidade pra gente ver Quando o capítulo 3 começar Live hoje Assistindo o evento Assim que anunciarem a data Da temporada Estarei ao vivo De manhãzinha Esperando a atualização do jogo Pra gente ver Mais novidades Conto com o apoio de vocês Na loja Me segue na Twitch Que eu estou em live lá Todos os dias E deixa o like Nesse vídeo Comenta o que você mais gostou É nóis gente Muito obrigado por assistir Valeu, falou E tchau Trailer completo Na descrição Tchau 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 Tchau